Igor Prodúcer O bolso do dinheiro, tô fumando água, uns parceiros Nós é de vida, de menor, de comunidade Se tentar pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro De glock na suta e jacaré no peito Tudo levando a vida desse jeito Mas respeito, nós é que tu vivo nos caminhos do peito Deus de pena, circunstância, que eu sou suspeito E que esse puta brota aqui, bota a cara aqui Você não aguenta tudo que eu vivi, imagina o que eu vi Nós só vinte e fio de coisa que só sabe quem é daqui Os menor que é se revoltado Contra o estado, depois quer passar na mídia Contra se nós for serrado e seu sistema é de safado A porta pro meu lado E que se foda sai do chão e saca os praia É fulgados, bota aqui, miota Troca as rotas pras casinhas do mar Na zona leste sempre é nóis que tô Jouto do meio que Itaú é fulgados Os bota, de miota, troca as rotas pra casinha do mar Na zona leste sempre é nóis que tô Mais uma exclusiva do Igor Produce Tô no meio de vida louca, tô de muletom e tuca Acabo mil plantão na boca, eu roubo o baile curtir De chinecazinha, o salve na novinha Se tromba com os puxinhos, falo que sou MC Maluque, favelado, bem trajado, moço do dinheiro Tô fumando a... Os parceiros, nós é de vida de menor de comunidade Se tentar pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro De gloquina, assim, de jacaré no quê? Tô levando a vida desse jeito Mais respeito, nós é que tu vivo nos caminhos treito E os de penas, suco, os teixinha, que eu sou suspeito E que esse puta venda aqui, bota a cara aqui Cês não aguentam tudo que eu vivi, imagina o que eu vi Nós só vem tipo de coisa que só sabe que é daqui Os menor que é se revoltado Por contra o Estado, nem por que passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado A puta tá pro meu lado E que se fuda, sai do chão e saca os pragas É fulgados, bota de miota Troca as rotas pras casinhas do mar Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio que itaú É fulgados, bota de miota Troca as rotas pras casinhas do mar Na cachoeira sempre é nós que toca O melhor do reggae remix É com ele, Igor Produce